Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que eram o Senhor Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a gente tem mais um Boas Novas no ar, hoje deve ser talvez um programa que eu mais me sinto em casa mesmo, daqui a pouco você vai descobrir, na verdade nós estamos fazendo aqui um grande apanhado de todos os produtos e programas que já foram produzidos na Rede Boas Novas já que estamos comemorando 25 anos e aqui no Rio de Janeiro eu tive o prazer de participar pela primeira vez à frente das câmeras com o programa Vamos Nessa, é hoje que nós vamos relembrar pessoas que estavam conosco nessa época e histórias maravilhosas, talvez de uns programas mais malucos, o pastor Samuel ele é muito corajoso é isso que eu tenho que dizer, vou deixar acontecer o Vamos Nessa que impactou, olha, centenas e milhares de jovens, de adolescentes e até hoje deixa muita saudade, onde eu vou, eu já fiz antenado, estou hoje no Boas Novas no ar mas todo mundo fala, André, cadê o Vamos Nessa? né, eu falo, gente, vocês não assistem o que eu faço hoje não, de tão impactante que foi no passado o programa Vamos Nessa antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou para a central de semeadores tudo bem, pastor Ronaldo? tudo bem, André? você lembra bem também do Vamos Nessa, né, meu amigo? poxa, com certeza, muita loucura e acho que muitos semeadores, muita gente cresceu também hoje né, hoje eu não sou tão velho assim, mas muitas pessoas que assistiam Vamos Nessa eram da minha idade, cresceram junto com a gente e gostam muito daquela época, foi uma época muito boa porque nós estamos vivendo 25 anos de Boas Novas e aqui a gente produziu de tudo mesmo e o Vamos Nessa realmente vai deixar saudades isso aí, André, e também porque marcou essa chegada da Boas Novas aqui no Rio de Janeiro e você trabalhava muitas matérias aqui, mostrando o estado do Rio de Janeiro, muitas belezas naturais então ali marcou muito, e é interessante, André, porque isso tudo fazendo parte da chegada da Boas Novas aqui no Rio e que por trás disso tem toda uma questão da história da visão missionária, né da Igreja Assembleia de Deus lá na Amazonas e através dessa parceria missionária em outros países é que chegou a Boas Novas aqui no Rio de Janeiro um negócio meio de tabela assim, né e que Deus foi conduzindo e foi surgindo então esse projeto tão abençoado aqui no Rio de Janeiro a partir ali do ano 2000, né 2001, 2002 foi fortalecendo até 2004 entrar definitivamente aqui, 2005 então, e é interessante, André, que toda essa história também está aqui, ó no livro Luz Câmara Milagre, né que é o livro da história da Boas Novas e que a Boas Novas, nesses 25 anos, está compartilhando com o nosso telespectador basta você ofertar, semear na Boas Novas e a gente vai ter a alegria e o prazer de mandar de brinde para você conhecer essas e muitas outras histórias aí, tá certo? e eu estou aguardando, André, o pessoal ligar, participar, semear aqui com a gente Bolsonaro, mostra de novo a capa aí do livro só tira o dedo, mostra essa logo que está na parte de baixo essa logo aí, gente, né, é tipo um alfo e logo que está escrito em RBN então, não, dá para ver bem aí essa logo, é a logo inicial da Rede Boas Novas na verdade, era a Rede Brasil Norte se manteve um pouco, né, as características e você mencionou da questão da vinda da Boas Novas para o Rio de Janeiro uma das grandes mudanças, além de, enfim, de tudo de produção, de plástica, né, equipamento, estúdios foi um pouco também dessa questão visual e aí, antes era a Rede Boas Novas e a gente mudou a logo para a Folhinha Azul, que é conhecida até hoje tirou a Rede, ficou só com Boas Novas mas a gente, né, tem essa história, tem que relembrar mesmo obrigado, tá bom, pastor Ronaldo? obrigado, é pela sua participação aí, tem muita história mesmo se você quiser ofertar, nós vamos enviar para você nesse tempo de festas aqui de 25 anos da Rede Boas Novas deixa eu ir para o rápido intervalo na volta, você que nos acompanhou que gosta do Vamos Nessa, que lembra que é nostálgico, eu sei que você não vai perder esse programa eu volto já já, não sai daí Nesse período especial de 25 anos da Rede Boas Novas a gente está levantando aqui, conversando, lembrando de programas, produtos, coisas que marcaram a história da Rede Boas Novas essa provavelmente é uma das que mais marcaram a Boas Novas eu sei que foi a que mais marcou a minha vida estou recebendo aqui para a gente bater um papo sobre o programa Vamos Nessa Bruno Rossi, meu cara, que felicidade de receber que saudade, hein o Paulo está aqui com a gente ainda com uma linda camisa também obrigado, André o nosso cacau de gama o nosso cacau de gama aí, Claudão, ele já entregou o pessoal traz os presentes que a gente usa e eu não sei se eu estou alegre ou com medo de trazer nós três aqui sentando com câmeras na frente tem história, tem história outra coisa, rapidinho, André você falou no começo mas não, não, vamos contar todas você falou que você estava em casa você falou que você estava em casa então eu também vou ficar em casa olha aqui, ó meu grafio está aqui ainda o trachazão aí, cara mandou mesmo ainda está com a fotinha do Bob Esponja aqui, ó bota ali para a câmera ver aqui devagarzinho, aí olha isso, cara deixa eu começar contigo o cara, o Paulo também está sempre aqui Bruno é nosso convidado como é que foi que tu entrou na Boas Novas porque quando tu entrou tu já entrou para o Vamos Nessa, não foi? eu entrei para os... acontece o seguinte a gente tinha um amigo em comum chamado Walter o Walter lá da Nova Vida da Nova Vida e ele falou, olha o André, que é um camarada que está chegando aí vai fazer um programa de esporte está procurando alguém nesse perfil e eu estava, eu lembro que eu estava na TV Brasil acho que no jornalismo alguma coisa no estágio falei, pô, cara manda meu currículo para lá vamos ver aí ele, beleza aí fui, ele pegou o e-mail eu quero sair do jornalismo para o Vamos Nessa vamos nessa olha só quem lembra, lembra vamos fazer chapinha a gente fazia chapinha porque o Bruno tinha um baguio paezão inclusive na abertura do Vamos Nessa aparece a foto dele a gente fez chapinha eu imaginava sair do jornalismo para vir para cá que degradação quando eu cheguei aqui na época o pessoal do RH me ligou veio fazer entrevista aqui eu falei, não, vou sim tudo bem aí ela falou, vamos passar por aqui e estava um escombro tudo quebrado no estúdio era o início e ela falou, desculpa porque ali está em obra vedaram aqui vamos passar por aqui e eu por cima de um tijolo eu falei, cara o que eu estou fazendo, cara mas era aqui já ou era no polo? era aqui era aqui, estava na obra aqui e aí ela fez o perfil e aí ela traçou todo o perfil e o Vamos Nessa estava para começar a Boas Novas estava começando eu acho que o meu crachá o meu primeiro porque eu tive saída e voltei o meu primeiro foi 013 012 foi 2005, né? 2005 2005, exatamente 2005 e aí a gente começou naquele dia o Vamos Nessa estava meio embrionário naquela de tipo a construção da tua ideia do que que era a direção querendo trazer um programa desse tipo jovem e a gente começou a produzir uns outros programas eu acho que o Cabeça para cima foi o primeiro aqui, eu acho o Espaço Feminino o Espaço e o Cabeça o Espaço já vinha com a Márcia desde o Márcia mas junto com o Cabeça eles nasceram juntos mas o Espaço o primeiro foi a gravar o primeiro a ser gravado e aí com isso eu fiz parte da produção quando você chegou e falou a gente vai tocar o Vamos Nessa eu já fui dedicado para lá eu acho que o meu perfil meio esquisito desde o piloto desde o susto do Manga não, eu falei o Manga estava aqui foi o primeiro programa o André nunca mais me convida para nada tipo assim o programa é Boas Novas Novas mas é o André que apresenta ele fica com medo parapente com o Manga o Manga refugando parece que mata tu não entrou no começo né Paulinho? não, quando eu cheguei na Boas Novas eu comecei a trabalhar na Boas Novas dia 7 de fevereiro de 2006 eu lembro bem porque é aniversário da minha filha mais velha da Sofia eu cheguei vocês já faziam você nem tinha a segunda filha ainda não, não você não tinha nenhuma muito menos o Bruno eu só abri um parênteses aqui rapidinho o Bruno é um dos culpados por eu estar casado com a Karen porque o Bruno falava bem de mim pra Karen já ouvi a história do Paulo de outro lugar a gente vai ter a oportunidade da Karen estar aqui no estúdio mas a Karen também trabalhou conosco era a Luguita da turma do Lug e o Paulo aqui no ambiente hoje casado tem uma filha linda a gente quando eu cheguei gente, quanta história outra história eu não bom, eu me converti aqui só essa história já é sensacional mas eu quando eu cheguei o Bruno também se libertou aqui dentro o Bruno também se libertou depois eu conto esse histórico ele ficou ali tem o Marcos tem o Marcos aí ele ficou ali daqui mas o vocês já faziam Vamos Nessa e eu vim dirigir o TDB e o Galeria Clipe o TDB que foi um embrionário do Tudo Mais exatamente e aí como eu reencontrei o Manga e o Carninhos Félix com quem eu já havia trabalhado em outra emissora já havia dirigido eles em outra emissora quando eles me encontraram aqui eles ah, pô vamos fazer o meu programa e vocês estavam parados vocês tinham feito o programa e alguma coisa de produção que estava parado estava parado antenados e tal e os sonoros e o fábrica aí eu fui para esse núcleo e eu me lembro você me perguntou antes da gente começar se eu me lembrava do primeiro Vamos Nessa eu não me lembro mas eu me lembro do dia que eu conheci você e o Felipe foi no mesmo dia na sala de produção estava você estava ele sabe que está vindo aqui enquanto a gente conversa Deus vai dando coisa o primeiro contato que eu tive com o Paulo o Leonel e eu lembro que eu fiquei um pouco até primeiro embora enfim eu estava aqui dentro vivia isso por causa do meu pai e tudo mas eu estremeci pelo seguinte o Paulo tinha uma cara de sério ele vinha e chegava todo sério eu tenho cara de sério e aí foi uma gravação de croma de leitura de e-mail eu lembro vamos tentar ver aí e eu lembro que quando acabou ele entrou assim porque é tudo escuro quando a gente foi gravar no croma só vinha muita luz então atrás era muito escuro e não vinha nada e eu só vejo que quando acabou o Paulo entrou assim e abriu um sorriso e falou cara tu é maluco vamos lembrar vamos lembrar um pouco dessa história você está vendo conversa talvez você nunca assistiu Vamos Nessa depois olha no YouTube tem muita coisa eu quero passar um trecho para a gente relembrar um pouco desse programa que marcou a história veja só e aí galera do Vamos Nessa você que está vendo o Vamos Nessa nessa hora já deve estar olhando a TV e se perguntando pô o que está acontecendo olha então o primeiro e-mail é do João Pessoa Paraíba diz o seguinte ontem assistiu ao seu programa na CVC gostei muito que Deus continue a te abençoar mais e mais um cheiro pra tu um cheiro pra tu você aqui é da Paraíba mesmo um cheiro pra você também de todo mundo da Paraíba o segundo é de um cara daqui chamado Túlio Barros que tira a curiosidade quem é Túlio Barros ele é tão fã do programa que ele o que foi ele está falando assim eu não, eu não que ele está aqui nos estrangeiros assistindo entra aqui Túlio entra aqui ele mandou e-mail e ele veio assistir ao vivo vem aqui Túlio traz isso aí traz o banquinho traz o banquinho entra, entra já que tu mandou eu vou querer que tu leia o teu e-mail tu pode ler eu vou te dar uma página de e-mail eu vou lendo um e-mail e tu lê outro e a gente vai comentando beleza? então lê a tua primeiro aí mas tem que ler rápido tu vai lendo assim então fala assim Túlio Manaus Amazonas aí tu vira pra aquela câmera aí depois vira pra cá de novo beleza? bora ver como é que tu está no programa viu o seu programa é muito doido mas... fala devagar calma, calma vi o seu programa vai tá, vi o seu programa é muito doido não é todos que são tão legais assim vocês são muito maneiros quando vem um original assim em inglês vocês tem que dublar vocês tentam imitar um pouquinho o que está em inglês ou vocês... imitam faz uma pesquisa assim da estética do cara ajuda bastante você entender o que o personagem inglês está fazendo o timbre da voz assim, ajuda bastante gente, sensacional cabeça uma das coisas que eu e acho transparecer um pouco Túlio é meu primo eu estava ali na época eu vou até mandar esse programa pra ele vamos nessa esse moleque hoje está casado com o filho vamos nessa o convidado era detalhe na verdade a galera assistia por causa da gente que fazia o câmera dava um jeito de todo mundo que trabalhava no programa eram personagens era tipo um ratinho era uma paletite você sentia querida está todo mundo aqui junto fazendo isso e tem uma coisa Brunão que é o que o Ronaldo falou no começo do programa que tem a ver eu não tinha foi importante ele ter falado isso o vamos nessa quando você vê essas imagens do alto da boa vista a galera descendo de skate o vamos nessa chegou no ar mostrando o Rio de Janeiro de um jeito em todas as suas formas e de um jeito que para o cristão mais tradicional exatamente isso não era possível de fazer como assim esse conteúdo a geração que a gente tem hoje que é aquela geração que veio tipo do ano 2000 ali e tal que hoje já são pais de família líderes de igreja eu acho que isso é legal pra gente é relevante porque é uma geração que tem uma cabeça mais aberta com a chegada também do vamos nessa o vamos nessa participou de mostrar pro cristão o seguinte a gente tem isso a gente desfruta disso e a nossa vida era aquele e nós somos cristãos exatamente a gente evangeliza sem exatamente ficar falando de Deus a gente mostra a nossa vida cristã a gente mostra essa liberdade exatamente saudável uma coisa muito bacana a gente trouxe desculpa André a gente trouxe o mar a gente trouxe o André pegando onda a gente colocou isso aí eu me lembro que gerou uma polêmica pra você ver o André saindo do mar só de bermuda sem camisa isso na época isso na época foi uma coisa assim você imagina qual o problema mas na época a gente explodiu isso aqui era nego mandava fax mandava e-mail e foi na época que a gente começou a rasgar e-mail e fez um outro boom isso aí todo mundo foi louco mandava falando mal só pra ser rasgado cara e um negócio que era incrível não existia rede social o Orkut era o Orkut era o início do Orkut e era o início ainda até isso eu lembro que era muito blog e-mail a gente recebia eu não tô entendendo e a gente tava falando aqui no início do programa até hoje a gente fala com algumas meninas que eram meninas na época que hoje são casadas tem filhos a gente mantém contato com a Agatha com a Sayonara com outras meninas que acompanharam a gente e hoje viraram amigas a gente participa que são casadas tem seus filhinhos e tem essa onda do vamos nessa faz quanto tempo que a gente encontrava pessoalmente Brunão alguns bons anos uns 4 anos pessoalmente a gente fala pessoalmente a gente não deixa de se ver de se falar como foi bacana olha aqui meu filho cada um mostrando como passou o tempo como a gente foi André você é um menino ali né todos nós né a minha fase de transição era a Boas Novas eu cheguei um menino aqui eu casei aqui eu tive meu primeiro filho lembro a gente foi do seu casamento essa fase de transição foi da Boas Novas e foi justamente com o vamos nessa permeando tudo isso abraçando isso deixa o intervalo que estourou aqui na volta a gente continua falando vamos falar também um pouco sobre viagem vamos nessa além de Rio de Janeiro mostrou a gente viajou muito eu lembro o Bruno comigo em Manaus a gente fez muito evento o Paulo a gente foi pra a gente fez muita coisa bacana bonito muito bonito olha a gente está de volta aqui o papo continua falando um pouco sobre bastidores principalmente vamos nessa tiveram algumas coisas que de fato mudaram a gente falou do e-mail já que antes e era uma preocupação de poxa teve reunião vocês estão rasgando o e-mail é aquilo que eu falo querendo ou não meu pai é muito corajoso porque recebeu pressão mas uma coisa mais bonita que eu lembrava a gente apanhava mas quando eu viajava a Boas Novas ainda não estava forte no Rio de Janeiro em cobertura como está hoje então muito do feedback que a gente tinha era quando viajava então a gente viajou várias vezes e aí vinha as velhinhas as velhinhas adoravam essa loucura eu lembro que a gente chegou em Manaus era engraçado era um gap jovens e adolescentes amavam aí tinha um gap de pessoas que ficavam olhando aí quando chegavam nos velhinhos eles amavam assim vamos nessa e tudo toda vez que a gente viajava viajamos para Manaus nossa a gente teve um show em Manaus lotado não lembro naquela arena que a gente falou o André vai chamar o próximo aí vai fazer uma participação aqui e a gente pegou a chamada do vamos nessa eu falei prepara não sei o que testamos o áudio não sei o que cara mas aquilo foi para mim assustador porque realmente no Rio a gente ainda não tinha um domínio não tinha esse conhecimento me arrepio até de lembrar foi a primeira vez que a gente viajou assim de fato com o programa depois que entrou no ar foi assim o André vai entrar o André ok joga a chamada do vamos nessa meu Deus quando começou o roqueiro cara a galera ficava louca cara o estádio foi abaixo parecia o sei lá o Neymar o Gaúcho entrando eu falei que que é isso e aí que me arrepia mesmo porque eu falei caramba quando a parada baixa que o André entra ficou ainda tipo uns 30 segundos para o André falar oi pera pera gente que aquele e foi a primeira e a gente não esperava não era a intenção mas a gente de fato não esperava isso a gente viajava aqui dia a dia era um estádio era um estádio era um estádio de futebol não era um lugar pequeno era um estádio de futebol eu ainda não estou muito bem não estou bem amadurecido não mas dá vontade de falar tinha umas atrações gospel lá que foram fichinhas foram fichinhas enfim quem lembrar lembrou botou no chinelo qual foi a história uma maluca que vocês lembram assim do vamos nessa para mim é mais a TV Pinheiro que a gente estava lembrando a TV Pinheiro eu lembro do Paulo não pode deixar de ser maluca tem uma que eu levei para a vida tem uma que eu levei são duas que eu levei para a vida a Vera tem uma que a gente foi fazer uma pintura de prédio você lembra disso aqui no recreio que o André se escorou numa cadeia numa pedaço de madeira o cara não tinha os equipamentos nenhum EPI nenhum EPI de segurança sabe aquelas latas de tintas quadrada grande cheia de concreto e fez de peso aquilo foi o peso ele amarrou uma corda e desce aí nesse negócio de quatro andares e aí Bruno pega a mídia lá embaixo pega não sei o que quando eu volto que eu vejo o André ali em cima eu falei meu Deus eu perdi meu emprego perdi a vida do André perdi tudo isso foi muito louco e a outra foi um trágico porque a gente foi fazer um touro mecânico em algum lugar que eu falei eu não vim de Manaus eu não estou acostumado a voltar em touro e tal o que choveu de meio depois o que é esse menino pra falar de Manaus assim não e o histórico também o Bruno tinha um black power a gente foi fazer um dia de beleza um dia de beleza a visão eu lembro da gente chegando na TV olhando o cabelo liso e tem uma que é sensacional que a gente saiu pra fazer uma fábrica de picolé você lembra disso? eu inseguro vamos gravar numa fábrica de sorvete não sei o que bababá vamos pô que legal entramos no carro onde é Bruno? na subida do complexo do alemão é assim aí nós chegamos assim cara não chega a sair fábrica de sorvete cara aqui dentro não tem sim cara lembra era uma lojinha duas maquininhas de sorvete que o cara tinha em cima uma geladeira a gente falou pô meu que que é isso bicho é cara as grandes a gente fazia pausa a gente tinha uns negócios que eu falava assim cara o que que eu vou fazer eu lembro o nome do senhor até o seu vespo eu lembro o nome dele até o vespo eu lembro desse lugar da gente depois comendo um monte de picolé que a gente era maluco né cara a gente deu um derrame pra lojinha derrame de picolé isso que você tá falando eu trouxe um negócio pra te fazer uma surpresa André Samuel com meu óculos é meu óculos caiu eu pisei em cima nada mudou é o Vamos Nessa foi considerado pelo Jornal Globo em 2008 é um dos melhores programas pra jovens da televisão brasileira pelo Jornal Globo lembro disso pelo Jornal Globo pela crítica de televisão do Jornal Globo é que é um dos maiores jornais do país e aí o Ronald Villardo que era o crítico de TV ele tava dizendo assim neste sábado eu assisti o Vamos Nessa depois de muito tempo é e lá estava o sempre divertido André Samuel agora sem aparelho você vê que você era um menino mesmo é mais uma vez me convencendo como o melhor apresentador jovem da TV as regras do bom jornalismo dizem que redatores devem usar a expressão um dos melhores mas eu não vou arriscar o melhor sim tem naturalidade espontaneidade e o resultado é inevitável uma popularidade avassaladora e aí ele vem aqui tecendo vários elogios e ele diz por que que é bom assuntos interessantes contar uma boa história é a melhor maneira de captar a atenção de uma audiência então se a gente vai numa fábrica gigante de sol o Bruno tá emocionado eu tô eu fico eu fico foi lindo então se a gente vai contar uma história numa fábrica de sorvete e a gente não vai numa mega fábrica mas a gente vai numa fabriqueta e conta uma história legal o conteúdo é nosso é com a gente é com a gente a gente tem o conteúdo a gente amava o que fazia isso é muito bom mas eu falei isso no começo os convidados eram meros coadjuvantes do que a gente fazia a gente ia e divertia um do outro eu lembro que o André foi pra Manaus e valia tudo valia tudo a gente não tinha esse negócio de porta não pode vale tudo vale tudo e entra tudo na edição lembra? e entra tudo as câmeras estão ligadas vazou alguém alguém falou alguma coisa o boom eu fiz uma chamada com o boom entrando o boom qualquer coisa o boom qualquer coisa total horror mas quando a gente errava valia e a galera gostava do erro bota mais o boom aí a gente começava a zoar é verdade e o negócio cresceu era muito maluco você lembra de uma leitura de e-mail que invadiu todo mundo todo mundo pra dançar e pra dançar que a gente botou os caras vestidos de hook teve um com croma aqui só a cabeça aparecendo assim no ar cara a gente era muito louco cara eu lembro que a gente fez eu como era mais garoto eu tava começando e o André foi chamado pra uma rádio lá em Manaus pra fazer entrevista eu falei caramba e a rádio é uma rádio de expressão na época e me liga alguém e fala olha só preciso fazer uma entrevista com o André eu falei olha o André tá viajando tá não sei o que então vou fazer com você eu falei não mas calma aí irmão comigo como assim eu quero que você fale do Vamos Nércio eu quero que você e foi muito bacana cara a gente realmente quebrou um paradigma eu acho que a gente deu um despertar pra uma galhada eu lembro nessa viagem que a gente foi fazer alguns eventos em Manaus foi bacana e aquilo que eu falei mesmo como era um grupo não era André a gente botava tudo mostrava tudo então todo mundo todo mundo fazia parte então assim eu falava pô Bruno vamos lá pra ajudar a tudo às vezes a viabilizar coisa e entrar e tudo mas daqui a pouco a galera tipo assim o Bruno e a galera ia pra cima dele então o Bruno precisava de pessoas pra assessorar ele foi muito louco nesse show mesmo em Manaus nesse show que o André participou eu sou produção eu sou bastidores então o André tava lá dentro eu fui lá pra fora e falei como é que tá a entrada não a entrada tá muita gente aqui ok vou lá pra entrada fui na maior cara limpa pra entrada falei gente é pra lá é pra cá daqui a pouco você é o Bruno e não sei o que eu falei peraí não mas olha só cara criou porque vazava a galera exatamente eu é louco a gente fazia parte do lance a gente só tem um minuto pra terminar e eu acho que uma das coisas que mais mostra as fotos tem foto aí bota as fotos aí vamos botar na edição qualquer coisa a gente faz alguma coisa mas ó uma coisa do Vamos Verso que eu acho que é o que mais marca é o seguinte televisão e a gente trabalha todo mundo com televisão até hoje o Bruno trabalha em grande televisão acho que todo mundo seguiu o seu caminho e tudo mas televisão tem muita aquela coisa de estar aqui gravando todo mundo fica feliz e tudo vamos nessa não bicho por isso aquilo valia tudo a gente saia gravando o que ia pro ar não era forçado não era atuado era o que não era melhor e a galera assistia eu acho que por isso deu certo gente bons tempos hein bons tempos você continua aqui bom demais bom demais acho que tem muita gente que lembra dessa época que foi marcado pra essa época e de fato vai deixar saudade quem sabe nesses 25 anos a gente marca um dia pra botar algumas edições de novo nessa pra você assistir matar essa saudade tá bom é verdade obrigado pra sua audiência deixa o abençoe obrigado galera até o próximo boas novas no ar tchau tchau tchau